Você chegou no posto, conferiu o material e constatou que a munição estava rodando, algo que acontece muito. Mas por que isso acontece? O que fazer e quais são os riscos? Confira agora nesse vídeo. Vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Edilan Soares e você está no canal Vigilante QAP. Antes de abordarmos a questão das munições girando o chumbo, é importante entender como que funciona uma munição de revólver. Uma munição é composta por uma cápsula metálica, que contém o propelente, que é a pólvora, e o projétil de chumbo, que é o componente responsável por selar a munição e evitar a entrada de umidade. O chumbo é fixado na cápsula através de uma prensagem ou selagem. Mas por que as munições podem girar o chumbo? Na grande maioria das vezes, o chumbo acaba girando de tanto vigilante forçar ele na passagem de plantão. Ele vai checar a munição, pega ali e fica, ó... Ah, não está girando não. Ó, ó, começou a girar, está girando, ó. Agora está girando, está girando. Desse jeito, não tem chumbo que aguente. Quando uma munição é manuseada ou sofre impactos, é possível que ocorra uma falha na fixação do chumbo. Isso pode levar à movimentação do chumbo dentro da cápsula, resultando em uma munição girando o chumbo. Essa é uma situação potencialmente perigosa, pois a movimentação do chumbo pode permitir a entrada de umidade e comprometer o funcionamento adequado da munição, afetando a sua ignição correta. E o que fazer quando encontrar uma munição girando o chumbo? Você já vai saber. Antes, eu tenho um presente especial para você. Eu deixei aqui no card e na descrição desse vídeo, meus dois e-books gratuitos para você baixar, que é o Segurança Privada Direito, com leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer, e o e-book 20 dicas de como ser um profissional de segurança de sucesso. Eles são gratuitos e é só você entrar no link aqui e baixar e ter eles com você no seu celular. E também aqui na descrição tem o meu curso gratuito, como conseguir uma vaga de vigilante muito mais rápido. São quatro módulos onde você aprenderá a fazer um estudo do mercado, como fazer um currículo irresistível, como encontrar todas as empresas de segurança e colocar currículo em todas elas, como passar em uma entrevista de emprego. E acredite, esse curso é gratuito. Eu poderia muito bem te cobrar por ele R$197,00, porque eu tenho certeza que ele vale muito mais que isso. Mas hoje você não vai pagar nada. É só entrar no link da descrição e fazer esse curso gratuitamente. Ao encontrar uma munição girando o chumbo, é fundamental adotar as seguintes medidas de segurança. Em primeiro lugar, comunicar ao seu supervisor para que ele possa providenciar a troca dessa munição, pois girando, coloque em risco em primeiro lugar a sua vida e a rápida resposta, caso precise usar o armamento. Evite manusear ou tentar consertar a munição por conta própria, pois isso pode aumentar o risco de acidentes. E acredite, quando eu era supervisor, já troquei munição toda mordida, pois o vigilante achava que assim resolveria o problema. Não faça isso. Solicite a troca. Essa munição poderá ser doada para uma escola de formação e assim a empresa poderá justificar a Polícia Federal o descarte dessas munições. Já deu para perceber que o conteúdo aqui do nosso canal é de grande relevância para quem trabalha na área de segurança privada. E você, como profissional, precisa estar muito bem informado sobre tudo que se diz respeito à área de segurança. Então já confirma aqui abaixo se você é inscrito aqui no nosso canal. Clique no sininho para garantir que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Toda terça e quinta-feira às 17 horas eu posto um vídeo novo aqui no nosso canal. E já dá o seu joinha aí, porque além de ajudar muito, você me incentiva, me motiva, porque eu vou entender que você está gostando desse conteúdo aqui. Assim eu me sinto mais motivado a trazer mais material de qualidade para você. Para evitar que as munições girem o chumbo, é importante tomar algumas precauções. Mantenha as munições armazenadas corretamente em local seguro e livre de umidade. Evite quedas ou impactos bruscos nas munições, pois isso pode comprometer a sua integridade. Pare de forçar a munição na passagem de plantão. O chumbo é um metal mole, se todo dia você forçar, logo ele estará girando. Sempre que quiser verificar, solicite ao supervisor ou armeiro da empresa que faça uma vistoria preventiva no armamento e na munição. Evite colocar óleo no revólver para evitar umidade. Deixe esse trabalho para o armeiro, que ele usará os melhores materiais no armamento. Eu sei que nem todas as empresas procedem assim, mas é o caminho correto. Encontrar uma munição de revólver girando o chumbo é uma situação que requer cuidados e atenção por todos os vigilantes. Ao identificar essa condição, é essencial você adotar essas medidas de segurança. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho